Quero vê-la sorrir E o seu corpo faz meu corpo delirar O seu olhar desperta em mim uma vontade De enlouquecer, de me perder e me entregar Quando ela dança todo mundo se agita E o povo grita o seu nome sem parar É a cigana Sandra Rosa Madalena É a mulher com quem eu vivo a sonhar Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar Quero ver o seu corpo dançar sem parar Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar Quero ver o seu corpo dançar sem parar Dentro de mim mantenho acesa uma chama Que se inflama se ela está perto de mim Queria ser todas as coisas que ela gosta Queria ser o seu princípio e ser seu fim Quando ela dança todo mundo se agita E o povo grita o seu nome sem parar É a cigana Sandra Rosa Madalena É a mulher com quem eu vivo a sonhar Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar 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 Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar